Nossa cidade natal, a Via Láctea, é uma galáxia que já é muito grande. Existem mais de 50 galáxias no grupo local de galáxias, que inclui nossa Via Láctea, mas somente a galáxia Andrômeda é maior do que a Via Láctea. No entanto, nem a nossa galáxia Via Láctea, nem a galáxia Andrômeda, é a maior galáxia conhecida pela humanidade. Então, qual é a maior galáxia? Se você ainda não viu o ranking dos maiores corpos celestes desse canal, você pode estar se fazendo essa pergunta. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Hoje gostaria de falar com mais detalhes sobre a maior galáxia conhecida pela humanidade. Isso parece interessante? Então vamos começar! Campeões de tamanho Agora, deixe-me apresentar. Essa é a heroína de hoje, a galáxia IC 1101. Ela não é uma galáxia com uma bela aparência? E é muito grande também. Incluindo a auréola, o raio dessa galáxia é estimado em cerca de 2 milhões de anos-luz. Ou ainda maior do que isso, podendo chegar a 5,5 milhões de anos-luz, sugerem alguns especialistas. Portanto, o diâmetro da galáxia IC 1101 é pelo menos equivalente à distância da Via Láctea até a galáxia Andrômeda. Essa galáxia, o monstro do universo, contém um grande número de estrelas, passando de 100 trilhões. A propósito, o diâmetro da galáxia é de apenas 100 mil anos-luz e o número de estrelas que ela contém é estimado entre 200 e 400 bilhões. Igualmente, a galáxia Andrômeda tem cerca do dobro do diâmetro e provavelmente contém cerca de um trilhão de estrelas. Assim, a galáxia IC 1101 é muito maior do que as duas maiores galáxias do grupo local de galáxias juntas. Se a galáxia tivesse sido localizada mais próxima, a IC 1101 não passaria de uma galáxia vizinha insignificante, parecendo um anão. Em que circunstâncias esse enorme grupo de estrelas veio a ser descoberto? Pelo que se sabe, a existência dessas galáxias é conhecida há bastante tempo, com as primeiras observações sendo feitas por William Heschel já no final do século XVIII. Após 100 anos, outro astrônomo, John Dreyer, registrou uma distante galáxia com o número 1101 no IC, catálogo de índice. Assim, a galáxia ficou conhecida como IC 1101. No entanto, o próprio Dreyer considerava essa galáxia como uma nebulosa. Só muito tempo depois foi descoberto que a IC 1101 era uma galáxia e não uma nebulosa. Essa galáxia está muito distante da Terra, cerca de um bilhão de anos-luz, o que torna muito difícil a realização de pesquisas. No entanto, sabemos um pouco sobre essa galáxia. Mas o pouco que sabemos é muito interessante. Qual é a composição das galáxias gigantes? Não está claro a que grupo pertence à galáxia IC 1101, em termos de morfologia. Se você olhar para essa galáxia através de um telescópio na Terra, ela parece um disco plano porque o ângulo não é muito bom. A IC 1101 não é uma galáxia espiral como a nossa própria Via Láctea, mas é provavelmente uma galáxia elíptica ou lenticular. Como você deve se lembrar, galáxias elípticas são galáxias que não apresentam algumas características estruturais. Por exemplo, a nossa Via Láctea tem uma estrutura de braços distinta, enquanto as galáxias elípticas não têm e são na verdade um grupo de estrelas que são perfeitamente esféricas ou ligeiramente achatadas. As galáxias lenticulares também têm uma estrutura em forma de disco, mas os braços são menos nítidos ou não aparecem de forma alguma. A maioria das galáxias gigantes tem um buraco negro supermassivo em seu centro, e a IC 1101 não é diferente. Além disso, tem um buraco negro perfeito para essa galáxia. Porque seu buraco negro é um dos maiores objetos únicos conhecidos pela humanidade, com uma massa de cerca de 100 bilhões de vezes maior do que a do Sol. A propósito, existe um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, chamado de Estrela Sagitário A, que tem uma massa cerca de 4,31 milhões de vezes a massa do Sol. A IC 1101 contém muitas estrelas antigas com grande quantidade de metal. Alguns deles são de 5 a 7 bilhões de anos mais velhos do que o Sol. Em outras palavras, uma galáxia tão grande teria todas as condições para a existência de uma vida inteligente. Deve haver muitos planetas parecidos com a Terra. Além disso, teve muito tempo para as formas de vida nascerem e evoluírem do caldo primordial para voar para o espaço, tratar de doenças graves e postar fotos de gatinhos nas mídias sociais. Bem, talvez não seja um gatinho na imagem. Talvez seja outra criatura. Agora, o céu noturno em um planeta que orbita uma estrela na galáxia IC 1101 deve ser incrivelmente bonito. A IC 1101 é tão brilhante que se você olhar para o céu noturno de um planeta dessa galáxia, você verá essa estrela, a Via Láctea, brilhando muito bem. Certamente, nesse lugar, não existe um período escuro, apenas um período muito longo de entardecer, talvez. A IC 1101 é considerada uma galáxia muito antiga. Nessa galáxia tem poucas estrelas jovens e nenhuma nebulosa formadora de estrelas ativa. Com o passar dos bilhões de anos, as estrelas amarelas e alaranjadas se expandem e se tornam estrelas vermelhas, e a galáxia se torna distintamente mais avermelhada. Em seguida, essa galáxia torna-se então um avó e consiste inteiramente de estrelas de nêutrons, buracos negros, anãs brancas e anãs vermelhas. Se quisermos visitar essa galáxia e conhecer seus habitantes, temos que nos apressar. Só nos restam 2 bilhões de anos de vida. Um dos maiores mistérios da IC 1101 é porque essa galáxia é tão gigantesca. Para dizer a verdade, não temos uma teoria padrão de formação de galáxias que possa responder a essa pergunta. Provavelmente, as primeiras galáxias se formaram a partir de nuvens de gás interestelares. Como um cão-pastor de cabras ou ovelhas, uma concentração de matéria escura deve ter reunido uma nuvem interestelar de gás para formar a estrutura inicial e um enorme buraco negro foi formado no centro da nuvem condensada. Foi precisamente em torno desse gás que nasceram as estrelas e começaram a orbitar o centro galáctico. No entanto, essa teoria só pode explicar a formação de galáxias onde as estrelas orbitam o núcleo galáctico de forma ordenada, ou seja, galáxias como a Via Láctea, onde as estrelas orbitam dentro dos limites do disco. Em galáxias elípticas ou lenticulares como a IC 1101, as estrelas estão em uma confusão de movimento. E essas galáxias gigantes com tamanhos incomuns não podem ser explicadas por essa teoria. Por essa razão, os especialistas desenvolveram outra hipótese. De acordo com essa teoria, as galáxias ocasionalmente colidem umas com as outras. Por exemplo, há 10 bilhões de anos, não muito depois do nascimento da Via Láctea, dizem que ela colidiu com uma galáxia menor chamada Encelados de Gaia. Alguns aglomerados globulares têm um buraco negro no centro, que era originalmente o núcleo de outra galáxia, que também foi uma vez engolida pela Via Láctea. Daqui a bilhões de anos, nossa Via Láctea certamente deve ser engolida pela galáxia Andrômeda. O que acontece quando duas galáxias de massa mais ou menos semelhante colidem? Grandes forças gravitacionais expulsarão as estrelas de suas órbitas, fazendo com que elas orbitem em uma nova órbita. Não acontecerá nenhum desastre natural terrível. Estrelas raramente colidem uma com as outras, e se colidirem, será apenas uma estrela passando muito perto de outra e capturando alguns planetas distantes. Por fim, as duas galáxias se fundirão em uma só, tornando-a forma de uma galáxia elíptica ou lenticular. Deve ter sido assim que nasceu IC 1101. Inicialmente, grandes galáxias se formam muito próximas umas das outras, e com o tempo elas se fundem para formar uma galáxia gigante, que eventualmente começa a capturar outras galáxias próximas com forte apetite. Isso continua até ter absorvido todo o seu próprio grupo. Dessa forma, um monstro de bilhões de anos-luz de diâmetro aparece no mapa estelar. E assim termina a nossa história sobre a maior galáxia conhecida pela humanidade. Ao invés de maior, eu deveria dizer a maior classe, porque alguns deles não têm um tamanho definido. Obrigado a todos por assistirem. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários sem falta. Assim podemos ter uma ideia melhor do que vocês estão interessados e do que devemos abordar no próximo vídeo. Muito obrigado a todos que apoiam o desenvolvimento desse canal, compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. Obrigado a todos vocês por tudo. Então, vamos nos despedir por enquanto. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto